...para paranormais autênticos, como é o caso do Centro Frei Luiz, que fica no Rio de Janeiro, onde as almas se materializam para fazer operações espirituais. Nesse caso, as almas se materializam, tá? Um livro, a gente vai falar desse caso, só exibir o livro e aí as pessoas pesquisam, que é do neurocirurgião, ali, ou é a cirurgião, acho que ele é cirurgião, deixa eu ver aqui. Onde é que está? Caça. Eu acho que eu... Você não trouxe esse? Eu não trouxe, agora eu lembrei. É que eu li o livro todo, e aí eu fiz muitas marcações e eu coloquei o livro em outro lugar, mas tudo bem, a gente vai aqui na minha página e eu vou mostrar aqui a capa dos livros e do que se trata. Passa a pesquisar aqui, ó, Frei Luiz, aqui na área de... Pesquisa. Pesquisa. E aí você tem aqui a página do meu artigo sobre as materializações de almas, operações espirituais, etc. E aqui é o Centro Frei Luiz, fica no Rio de Janeiro, em Jacoé de Apaguá. E ali, os paranormais, ou pelo menos na época que o... Ah, tá, eu tô pelas mãos ali. Deixa eu lembrar o nome dele. Caça. Peraí. Eu vou ter que abrir, que eu dei um branco aqui sobre o nome do médium. Peraí, não vou pensar. Abri uma nova guia. Nova guia, Gilberta Ruda. Gilberta Ruda, pronto. Então, ó, na época do Gilberta Ruda, pelo menos, que eu não... Eu, novamente, esse aqui foi um caso que eu não fui pessoalmente, tá? Infelizmente. Mas eu pesquisei bastante sobre o caso, vi muitos vídeos, muitas palestras, tá? E eu quero ir lá, sim, pessoalmente, tá? Esse aqui, segundo eles, é uma alma materializada lá no Centro deles. Mas aí é uma alma maligna, tá? Aí tem uma explicação longa. Aí, ó, o Paulo César Frutuoso, tá? Ele publicou esse livro aí, que é Espíritos Decaídos Materializados. E ele também escreveu um outro livro. Esse aqui, ó, segundo ele, também é uma alma materializada, tá? De um carrasco da Idade Média que apareceu lá. Deixa eu ver se tem outro livro aqui. Ele escreveu esse livro aqui também, ó, o Alienígenas ou Médiuns. Que aí ele fala que talvez os... Muitos efeitos que os... Que tem uma série, né, dos Alienígenas do passado, que passa no History Channel. History Channel, sim. E aí ele tá assistindo e ele comentou. Mas muitas das coisas que eles falam, que eles acham que é dos extraterrestres, eventos dos extraterrestres, na verdade pode ser de médiums e não de extraterrestres. Mas é isso. É a teoria dele. Vamos pro salto. Você vive de luz, ô Bruno? Eu vivo de luz. Como é que é? Você não se alimenta? Você não come? Então, eu não preciso comer para ficar vivo. Ó, esse é o... O médico, tá? O frutuoso. Paulo. Aqui ele pega aí. Arruda? O nome dele exato, tá? Pra gente não falar errado. Paulo César Frutuoso. Paulo César Frutuoso. Pronto. Viver de luz. Vamos lá.